Música Divulgada hoje a segunda rodada da pesquisa A Tribuna Data Control. Os números avaliam os governos de Tião Viana e Dilma Rousseff e traçam o perfil da disputa pelo governo do Estado e pelo Senado. O governador Tião Viana aparece com ampla maioria em cima dos adversários com grande possibilidade de vitória já no primeiro turno das eleições. A reportagem é de Rogério Wenceslau. A pesquisa do Instituto Data Control foi divulgada nesta terça-feira no jornal A Tribuna, de Rio Branco. Os eleitores entrevistados puderam opinar sobre quatro possíveis candidatos. O governador Tião Viana, o senador Sérgio Petecão, o deputado federal Márcio Bittar e a deputada federal Antônia Lúcia. A pergunta feita foi, se os candidatos fossem estes e a eleição fosse hoje, em qual deles você votaria? Tião Viana obteve 47,3% das intenções de voto, Márcio Bittar 19,2%, Sérgio Petecão 11,4% e Antônia Lúcia 6,7%. 9,7% dos eleitores disseram que não escolheriam nenhum deles. 5,7% não souberam responder. Em outro cenário, ao fazer a mesma pergunta, excluindo o nome do senador Petecão das opções de resposta, Tião Viana aparece com 51,5%, Márcio Bittar com 25,4%, Antônia Lúcia com 8%, 10,7% dos eleitores não escolheriam nenhum dos três. 4,5% não souberam responder. A mesma pesquisa também avaliou as opiniões, excluindo o nome do deputado federal Márcio Bittar. Nesse cenário, Tião Viana aparece com 52,5%, Sérgio Petecão com 21,6%, Antônia Lúcia 8,7%, 12,9% dos eleitores não escolheriam nenhum deles. E 4,2% não souberam responder. A pesquisa de intenção de voto está sendo publicada um ano e meio antes da eleição. Esse tempo é mais do que suficiente para uma mudança no quadro eleitoral. Portanto, os números devem ser vistos com reserva. A pesquisa também avaliou o nível de satisfação da população do Estado com o governo de Tião Viana. A administração dele é considerada ótima por 16,7% da população pesquisada, 42% consideram boa, 31,3% consideram regular, 2,2% consideram ruim e 5,2% consideram péssima. 2,5% não souberam responder. A opinião da população sobre o governo da presidenta Dilma também foi pesquisada. 15,4% dos entrevistados consideram ótimo, 38% consideram bom, 31,6% consideram regular, 4,7% ruim e 6,5% péssimo. 3% dos entrevistados não souberam responder. O Instituto Data Control não divulgou quantas pessoas foram entrevistadas para a pesquisa, nem a faixa etária e localização geográfica dos entrevistados. A pesquisa não foi registrada no TRE por não se tratar de época de campanha eleitoral. A pesquisa não foi registrada no TRE por não se tratar de época de campanha eleitoral. A pesquisa não foi registrada no TRE por não se tratar de época de campanha eleitoral. A pesquisa não foi registrada no TRE por não se trata de época de campanha eleitoral.